E aí pessoal, só uma pausa aqui para apresentar os serviços deste site, que ajuda muito os estudantes em resolver os exercícios que estão com dúvida, listas e tudo mais. Professores altamente capacitados e com inúmeras indicações. Olá! Nesse vídeo aqui vamos fazer a modelagem matemática do pêndulo simples. Onde nós temos aqui uma massa presa a uma corda, essa corda tem um comprimento L e é deslocada de um certo ângulo θ. Esse conteúdo aqui é um conteúdo que está relacionado às oscilações harmônicas ou às vibrações mecânicas. E no caso aqui é um caso onde não é levado em conta o amortecimento. Então nós temos aqui esse pêndulo que nós vamos fazer a modelagem matemática dele para poder chegar na equação diferencial do movimento. Então em cima do que nós temos aqui, nós vamos traçar aqui o sistema de movimento. movimento, então aqui eu vou traçar uma linha onde é efetuado o movimento, né? E vou admitir o seguinte, que o que nós temos em relação a x, ele vai ocorrer no deslocamento neste sentido aqui, tá? Então, estou admitindo aqui um x ao longo desta condição, então todo x positivo nós vamos colocar nessa condição e o y nós vamos colocar aqui nessa condição. Então, em cima disso nós vamos fazer o que? Nós vamos indicar as forças que estão atuando nessa massa aí, né? Então, em cima dessa força que nós temos, que nós vamos equacionar, aqui nós vamos ter o que? Nós vamos ter a força peso dessa massa, tá? Então, aqui a força peso, eu vou transpor esse ângulo θ, que é um θ pequeno, eu vou transpor ele aqui, ó. Então, aqui eu tenho o ângulo θ. É uma corda, sendo uma corda nós podemos admitir que existe aqui uma tração, né? Então, eu vou colocar aqui a força de tração, vou ter que decompor essa força peso aí nas componentes horizontal e vertical, seguindo esse sistema que eu coloquei ali como coordenadas. Então, eu vou fazer com que a projeção dessa força ao longo da vertical, eu estou apertando o ângulo, então, aqui vai ser uma força P cosseno de θ. Aqui eu vou projetar na horizontal, então, eu estou abrindo o ângulo, lembrando a regrinha do apertar e abrir, toda vez que eu aperto o ângulo é cosseno, toda vez que eu abro o ângulo vai ser seno. Então, aqui eu tenho a componente P seno de θ. Então, com isso, nós conseguimos montar o quê? Nós conseguimos montar uma equação de movimento, utilizar a lei de Newton aí, no caso. Então, eu posso escrever, nesse caso aqui, estou fazendo aqui inclinado para poder ficar melhor, então, eu vou escrever que a soma das forças em x vai ser igual à massa vezes a aceleração em x, que é o que me interessa, é o caso do movimento aí do pêndulo, né? Então, eu vou escrever aqui, ó, menos, quem está tendo movimento em x é a componente P seno, então, é menos P seno de θ é igual à massa vezes a aceleração em x. Esse P aqui eu posso desmembrar como menos mg, aceleração da gravidade, seno de θ é igual à massa vezes a aceleração em x. Vou simplificar aqui essa massa, vai sobrar o quê? Vai sobrar menos g seno de θ é igual à aceleração em x. Então, com isso, nós conseguimos determinar o quê? Determinar a aceleração em x. Eu tenho que lembrar também que essa aceleração em x, ela está relacionada ao quê? Ela está relacionada ao movimento circular. Então, lembrando lá do movimento circular, uma componente tangencial, né? Então, lá do movimento circular, nós vamos lembrar que a aceleração, ela vai ser o quê? Ela vai ser uma aceleração angular vezes o raio. Então, todo movimento circular, ele tem uma componente que vai ser aquela componente tangencial, que seria essa daqui, a t, e tem uma componente radial, que não interessa para nós, tá? Porque o movimento está em torno de quem? Está em torno da tangencial. Só lembrando que, em função de θ, esse α, ele é a derivada segunda de θ, né? E o nosso r vai ser o comprimento do pêndulo. Como o nosso at é a própria aceleração em x, eu posso escrever que a aceleração em x, no caso, que seria a nossa tangencial, ela vai ser um θ dois pontos, porque a derivada, a segunda da posição angular, vezes o comprimento do pêndulo, que é L. Que seria o comprimento desse pêndulo aí. Trazendo esse cara para cá, o que nós vamos ficar? Então, vou substituir esse ax no lugar desse cara, a gente vai ficar com menos g seno de θ é igual a θ dois pontos vezes L. Quando eu tenho um ângulo θ muito pequeno, então, se esse ângulo θ aqui for pequeno, toda vez que ocorre esse tipo de condição, eu posso falar que o seno de θ é aproximadamente o próprio θ. Então, o seno de θ é aproximadamente θ. Então, desta forma, eu posso escrever que menos g vezes o θ, que eu acabei de fazer a aproximação, é igual a θ dois pontos vezes L. Vou organizar melhor isso daqui, passando tudo para o lado da derivada segunda, que aí eu vou ficar com a equação diferencial. Então, θ dois pontos L, θ dois pontos vezes L, mais gθ, que eu passei tudo para o lado do θ, é igual a zero. Dessa forma, o que eu vou fazer? Para poder deixar uma equação diferencial de movimento, eu vou dividir por L. Então, dividindo essa equação por L, que ele vai sumir daqui, ele vai ficar com o θ dois pontos, mais g sobre L, vezes θ é igual a zero. Então, aqui nós temos a equação diferencial do movimento para o pêndulo simples. Então, essa aqui seria a nossa equação diferencial do movimento. Quem vai ser a frequência natural? A frequência natural está presa ao ângulo θ. Então, eu posso falar que o ômega n ao quadrado vai ser g sobre L. Ou o ômega n é a raiz de g sobre L. Então, aqui nós temos agora a frequência natural do movimento do pêndulo simples, contados a partir da modelagem matemática desse sistema. Nos próximos vídeos, eu vou fazer alguns elementos mostrando os conceitos que estão associados aos outros tipos de movimento vibratório. Então, não esquece de deixar seu like, fazer sua inscrição e acionar o sino para receber as notificações dos nossos vídeos. Até mais!